Marco Nanini, nome artístico de Marco Antônio Barroso Nanini. Ele nasceu em 31 de maio de 1948 em Recife, Pernambuco. É um ator, autor, diretor, produtor de teatro e dramaturgo brasileiro. Com uma carreira de mais de cinco décadas, ele possui 45 trabalhos na televisão, 22 no cinema, 40 no teatro e 27 trabalhos como diretor, produtor e autor. Em 1986 ele estreou a peça, O Mistério de Irmã Vap, que entrou para o Guinness Book como a peça que manteve o mesmo elenco por mais tempo em cartaz. Um personagem marcante dele foi o Lineu Silva, na segunda versão do seriado A Grande Família, que foi ao ar em 2001 e permaneceu no ar até 2014.